Olá, boa tarde, boa tarde Jean, boa tarde queridos ouvintes. Será que você é sensitivo? Será que você tem a capacidade de perceber as energias que estão ao teu redor? As energias de espíritos encarnados e desencarnados? Será que você tem a capacidade de saber o que poderá acontecer no futuro? Será que você se sente mal quando fica perto de gente pesada? Hoje eu vou dar algumas dicas e vocês no final do programa vão dizer para mim. Será que eu sou sensitiva? Porque sabe, tem muito jovem que chega perto de mim, não consegue emprego, fobia. Jovem que tem medo de tudo. Jovem que não consegue trabalhar, jovem que não consegue ter amor. Aí eu vou descobrir que o cara é sensitivo e ele vai se esconder dentro do computador. Ou nas drogas. Ou no álcool. Velho também é a mesma coisa. Quer dizer, tem que saber se inconscientemente você não sabe das coisas e isso te deixa extremamente nervoso. Isso pode acontecer, gente. A gente pode estar na frente de um sensitivo e ele não sabe. Eu, por exemplo, sou sensitiva. Poxa, desde pequena eu vejo coisas, eu sinto coisas. E se eu não tivesse um pai espírita, como é que seria de mim? Por exemplo, lugares como shopping, supermercado, estádio de futebol, a pessoa começa a se sentir mal. Ah, eu vim do shopping pior do que eu fui, eu vim do estádio de futebol pior do que eu fui. De repente, o sensitivo está quietinho trabalhando. Vai trabalhar. E a colega dele está com uma emoção de tristeza. A mulher está triste. Ele começa a ficar triste também. Ou a mulher está com mau pensamento, coisa ruim, sabe? Ele começa também a ter maus pensamentos. Ah, mas isso é sensitivo? É, isso é sensitivo. Você começa a sentir o que o camarada está sentindo. Olha que coisa chata. Assistir violência na televisão é insuportável para o sensitivo. Ele não dá conta. Ele assiste um dia ou dois e depois ele começa a se esconder. Ele se acha mal, ele se sente muito mal. De repente, o sensitivo não gosta de alguém, não gosta, mas ele fala assim, por que será que eu não gosto dessa pessoa? A pessoa é desonesta, o cara sente que a pessoa é desonesta. Sem querer do nada, ele não gosta. Simplesmente não gosta. De repente, um amigo do sensitivo, vamos supor, um amigo está com dores nos olhos, gripe, dores no corpo. Daí a pouco, o coitado do sensitivo vai sentir tudinho. Olha que chato. Dores nas costas ou problema digestivo. O chakra de plexo solar tem a base no abdômen. É ali que a gente tem a sede das nossas emoções. Este é o lugar onde o sensitivo sente as emoções dos outros. E, de repente, começa a enfraquecer essa área e vai ter problema de úlcera, má digestão. A mesma coisa, dores nas costas. Tem gente que tem uma dor nas costas, é de carregar o mundo, porque como ele é sensitivo, ele vai sentindo as dores do próximo. Você já imagina um sensitivo num ônibus? Como vai chegar em casa? Será que eu não estou falando com você? Será que você não chega acabado? Mas é um cansaço que não é normal. O sensitivo também está sempre ajudando a pessoa que está injustiçada. O sensitivo também vai ter um monte de gente descarregando seus problemas nele. Do lado, o cara está lá digitando, chega, olha, eu estou mal, porque estou mal, assim, estou assim, assim, assado. Aí chega outro, estou mal. Deus me livre. Fadiga constante. Como o sensitivo tem muita gente que o vampiriza, eles vão ter fibromialgia ou fadiga crônica. Então, você que está me ouvindo, que tem fadiga crônica ou fibromialgia, é aqui mesmo que você tem que estar. Tem que estar ouvindo. Porque você deve ter isso de tanta energia que você dá, você acaba doente. Muito álcool, drogas. Pode ocorrer. Sensitivos precisam de uma autoproteção. Eles precisam se esconder. Como ele não sabe o que fazer, vai lá, vai para o vício. Olha que coisa mais triste. Então, o teu filho viciado, ele pode estar se sedando, porque ele não aguenta mais estar na vida. O sensitivo gosta muito de cantar. Eu gosto, hein? O sensitivo ama os animais. Os sensitivos precisam, de vez em quando, de solidão. Ficar quietinho, num canto, sabe? Não falar nada. Nossa, coitados, eles precisam. Para fazer as tarefas de casa rotineiras, o sensitivo vai achar que é uma droga. Odeiam fazer coisas que não gostam. Porque ele se sente muito infeliz. O sensitivo é aquele que luta pela verdade. Não tem uns caras que falam assim, eu quero a verdade, mas isso é a verdade. Sensitivo. Detesta desordem. Tudo em desordem, casa mal arrumada. O sensitivo adora sonhar acordado. Ele está ali pensando numa vida melhor acordado. É um excelente ouvinte, então ele vai te ouvir. Mas é intolerante. Qualquer coisa que acontece, ele vira um bicho. O sensitivo tem a capacidade de ser... Olha que coisa mais terrível isso. O sensitivo sentirá o sentimento do dia da semana. Por exemplo, hoje é segunda-feira. Hoje é um dia chato. Todo mundo acha, não acha? Que é um dia que começa tudo de novo e você tem que trabalhar de novo. É o sentimento da segunda-feira. O raio do sensitivo vai sentir. Sexta-feira não é o sentimento da bebidinha no final da tarde. Alegria, porque é o último dia da semana. Ele vai sentir. Ele vai sentir. Vai se sentir bem. Vai se sentir melhor. É engraçado isso. O sensitivo sofre muito quando come coisa estragada. Não estragada aqui na Terra. Mas coisa pesada. Por exemplo, ele come um bife. Ele vai sentir a vibração da vaca, que era o bife. Da dor que a vaca sentiu ir morrer. Por isso que ele tem o quê? Gastrite. Ele não aguenta comer carne. Aves. Ele vai sentir a dor que o animal sentiu. Olha que coisa triste. Então, muita gente que está me ouvindo, que tem problema de azia, ou na hora de tomar um leite, que vem do animal também, está sentindo o animal. Interessante isso aí. O sensitivo pode parecer muito mal-humorado, mas ele não é. O que ele é, é tímido, porque ele não aguenta mais as coisas que acontecem com ele do planeta Terra. Pois é. Será que eu não estou falando com você? De repente, você é um sensitivo e está achando, você está achando aí, que do nada a tua vida está uma droga, que do nada você treme inteirinho, que do nada suas possibilidades não estão de vida, estão ruins, que você não tem emprego. Lógico, como é que vai ter emprego um sensitivo? Se ele treme inteirinho, se a mão dele transpira, e ele se sente mal em lugares com muita gente. Como é que esse cara vai se virar? Eu morro de dó de jovens sensitivos, porque, na verdade, coitado dos pais, eles correm tanto, eu me coloco na condição de um pai. Bom dia, filho, tudo bem? Tchau. Ele não para para olhar. Pai não para para olhar. Não dá tempo. E ele nem vê que o cara está com medo da vida. Aí o coitado do sensitivo não entra no trabalho, não consegue emprego, porque ele tem fobia mesmo, fobia social. Ele treme o dia inteiro, ele não quer ver nada. Tem medo. Pelo que sim, pelo que não. Ai, gente, sinceramente, pelo que sim, pelo que não. Se você tem algumas dessas coisas que eu acabei de falar, compra uma pomada que a gente tem pelo nosso site, pelo amor de Deus, chama-se Oxalisfolia. Liga para o 3711-0180 e compra esse raio dessa pomada. Não vai ter dinheiro para comprar uma pomada? Tá bom. Pega um band-aid e fecha esse raio desse umbigo. Se é pelo umbigo que o negócio pega, que o bicho pega, a gente vai fechar. Só não pode fechar à noite para dormir. Então, a gente passa a pomadinha de manhã, tira para dormir. Passa de manhã, tira para dormir. Ai, não tem pomadinha? Vai de band-aid, disparadrapo, você resolve, filho. O que a gente precisa é dar uma equilibrada nisso até que o sensitivo procure fazer, por exemplo, um curso de reiki, que, aliás, nós vamos ter online já, já. Pode já fazer as suas reservas. Então, o sensitivo precisa fazer o reiki para quê? Para passar essa sensibilidade em forma de cura para a humanidade. Ai, ele vai se descarregando. Não é que o sensitivo tem jeito. Tem jeito? Não. Vai ser sensitivo o resto da vida. Vai ter hipersensibilidade o resto da vida. Mas, ele aplicando o reiki, ele descarrega essa energia que fica nele. Então, gente, é tão moderno, tão moderno fazer reiki e resolve tanto a vida da gente que eu resolvi fazer o curso de reiki online. Você não precisa sair da tua casa. Você vai ter um código, você vai entrar nesse código, digitar o código e você vai fazer o curso. E no final do curso, você vai ligar para a gente, para a gente iniciar. É muito legal. Ou então, procure um centro espírita legal para que você tenha essa função espiritual, vamos dizer assim, que você possa desenvolver alguma coisa espiritualmente falando. Urgente, gente. É urgente isso que eu estou falando. Quantos jovens, quantos pais me ligam e dizem assim, Márcia, pelo amor de Deus, meu filho não vai para a frente. Nossa, o que eu escuto? O que eu escuto? Minha vida não vai para a frente, meu filho não vai para a frente. Ué, lógico, pudera. O rapaz é sensitivo? Manda para a gente. Faz uma consulta com a gente. A gente pode fazer consulta por telefone. Agora é por Skype. Eu já estou mexendo no Skype, gente. Pá, pum, a pessoa vai entrar lá e a gente faz por Skype, por telefone, por e-mail. Por e-mail você pode fazer, é mais barato por e-mail. Por Skype, por telefone, pessoalmente. Pessoalmente agora é só dia 8 e eu acho que já está lotado também. Então é assim, tanto faz para nós, que seja pessoalmente ou por telefone, ou por Skype. O que importa é que a gente vai estar junto tentando resolver essa situação. Tentando fazer melhor a vida da gente. Pelo amor de Deus, como é que pode uma pessoa passar mal a vida inteira? Me explica. Passar mal a vida inteira por causa da sensibilidade. Vai descobrir depois de velho? Ah, tem que descobrir jovem. Criança com muita coriza. Criança que não dorme direito. Criança que não quer ir para a escola. Criança que detesta estudar. Tem que ter um motivo. Se não for a criança ruim, a criança que já vem com a alma primitiva, só pode ser a sensibilidade. Fecha o umbigo dessas crianças. Aí que vai a pomadinha, né? Porque a criança vai pôr o bandeira e ela tira. Passa a pomadinha no neném de manhã e tira para dormir, gente. É um santo de um remédio. E hoje, deixa eu ver o que eu vou fazer por signo, tá? Só que eu vou fazer em desordem, porque eu não fiz em ordem os signos aqui. Eu anotei qual a flor que cada signo deve ter e qual a comida que cada signo deve comer, pelo menos uma vez por semana. É legal demais. Vamos lá, gente? Leão. O leão tem que ter um girassol em casa. E o leão tem que pegar uma fatia de pão. Presta atenção. Uma fatia de pão. Colocar azeite de oliva e sal e comer. É muito, muito bom. E vai trazer energia. Áries. Nossa, todo ariano tem que ter um cravinho vermelho. Pode comprar, não precisa ser original, não. Não precisa ser natural, pode ser de plástico. O que importa é que seja o cravo vermelho. E o ariano, quando ele estiver mal, estiver fraco, milho verde. Escorpião. Escorpião tem que ter em casa aquela plantinha. Coisinha mais linda, lilás, meu Deus. É violeta. E o escorpião tem que comer feijão preto. Pelo menos uma vez por semana. Touro. Olha nós aí. Touro. Uma palma vermelha. Na minha casa não falta. Uma palma vermelha. E tem que comer mandioca. Você cozinha mandioca e põe açúcar em cima e come. Libra. Tem que ter um vasinho com um monte de florzinha do campo. Um monte de coisinha bonitinha, de florzinha colorida. E o libriano, ele precisa sempre estar se alimentando de frutas brancas. Por exemplo, a maçã verde, o melão, a banana. A banana é branca por dentro. Sagitário. Cravos brancos. Batata doce. Pisciano. Lírios. Lírio é branco, né, gente? Tem que estar sempre, sempre com arroz-papa. Capricórnio. Violetinhas. E deve comer fubá. Faça uma polenta bem gostosa. Aquário. Tem que ter dália em casa. E tem sempre que tomar... Ah, isso é legal. Um vinho licoroso. Compra qualquer vinho licoroso e toma um calicizinho por dia. Gêmeos. Crisântemos brancos. Tem que comer sempre arroz doce. Virgem. O virginiano tem que ter margaridinha em casa e canjica nele. Dá-lhe canjica. Câncer. Rosa branca ou amarela, você escolhe. Arroz cozido sem sal. Arroz sonso. Eu estou dando aqui a comida certa para cada signo. Então, eu espero que vocês tenham anotado. Eu espero que vocês façam essa comida para vocês. Está com fraqueza, não consegue amor, não consegue namorado, não consegue... Tá bom. Vamos lá. A gente vai fazer que você tenha energia. Que você consiga se recuperar das coisas que a vida tirou de você. Eu não sei se eu passei, foi aqui, ou se eu pus na internet, algumas ervas proibidas para banho. Se for, eu vou repetir. Por que é proibida? Porque você tem que ligar para mim, ou para um pai de santo, ou para alguém que entenda de erva e falar qual é a erva que você vai tomar. No meu site, tem blog de erva por signo, tá? Então, é assim. Existem umas ervas que você só pode tomar se um pai de santo falar, Oi, filho, toma. Se você estiver na dúvida, não toma, porque você vai virar a tua vida do avesso. Quais são? Pinhão roxo. Urtiga. Deus o livre. Folha de fumo. Comigo ninguém pode. Bambu. Sabugueiro. Figueira. Jaca, então. Nossa Senhora, só Deus sabe o que é uma jaqueira. Nem falo. Eu espero que tenha gente que sabe o que é uma jaca na parte espiritual. Em nome de Deus. Que perigo mexer com jaca ou jaqueira. Então, são certas plantas que eu acho que você pode até vir a tomar amanhã banho, mas deixa uma pessoa que entenda, falava, olha, você realmente pode. Folha de bananeira também não. Sabe? Existem umas coisinhas aí, pelo amor que você tem em Deus. É melhor ficar quieto. A própria arueira, que eu gosto muito de dar como descarrego, se não está misturada com outras coisas, ela vai acabar te fazendo algumas coisas erradas na vida. Bom, vocês vão ligar. Deixa eu ver qual é a oferta hoje. Vamos lá. A gente vai ter uma palestra no final de ano. Gente, eu já estou vendendo, porque os primeiros ingressos serão R$ 70,00. Depois, o segundo lote serão R$ 90,00. E online será R$ 40,00. Porque não vai ter mais. Então, aproveita os de R$ 70,00. Então, é assim. O significado do ano novo em nossa vida. Qual é a magia da virada deste ano? De 2014 para 2015. Dicas para a ceia da virada. Quais as cores, as pedras e os alimentos que eu tenho que comer e usar bem na virada? Como que eu tenho que me preparar para vencer todos os desafios? Qual é o santo que vai reger? Afinal de contas, qual é o planeta que vai estar regendo? E que limpeza eu tenho que fazer no último dia do ano? Pois é. Legal essa palestra, né? Primeiro bloco é isso. Todo do final do ano e do começo do ano. Eu amo fazer essa palestra da virada. Depois, nós teremos a psicografia ou psicofonia. Eu tentarei, através dos meus mentores, me conectar com os entes queridos seus que já se foram. Isso não depende de mim e sim da ordem astral. Para isso, é necessário que você leve a foto de um ente querido, nome de batismo, data de nascimento e data de falecimento. A gente vai tentar. E quem consegue, chora, chora. Eu choro. Você imagina a pessoa que está lá. E depois, às 18 horas, teremos a energização individual com a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes. É importante que você esteja três dias sem sexo, sem fumo, sem álcool, sem carne vermelha, para você poder receber essa energiação. Você imaginou o pessoal do Dr. Bezerra de Menezes te dar um passe no final do ano? Que coisa maravilhosa. Como você vai estar limpo energeticamente para você receber esse passe, para você começar o ano limpo. Pois é. A palestra será dia 7 do 12, ingressos pela loja virtual no www.marciafernandes.com.br ou 3711-0180. E eu vindo para cá, passei do escritório e falei assim, o que eu vou fazer de oferta hoje? E eu tenho estudado muito as minhas ofertas e todos os meus produtos têm fundamento espiritual. Você sabia que para ancorar Jesus, ou para estar perto de Jesus, ou fazer uma limpeza de Jesus, que a gente chama Oxalá, é com boldo? Pois é. Eu fiz o bendito do shampoo de boldo. Eu chamo de bendito porque eu só uso meu shampoo de boldo. É óbvio que ele tem um preparo espiritual para que você lave a tua cabeça e da família inteira. A primeira lavada, põe um pouquinho para não gastar muito de shampoo de boldo. Você vai estar... Escuta o que eu estou falando. Você vai estar energizando a tua cabeça. Limpando, porque o shampoo vai dar cabeça e tudo. Vai estar limpando a tua cabeça, limpando energeticamente o teu corpo inteiro e recebendo as bênçãos de Jesus. Pois é. Eu pedi para o pessoal... Custa R$35,00 hoje. Apenas hoje. Por R$25,00. Falei, pelo amor de Deus, faz uma oferta porque todo mundo tem que ter um shampoo de boldo no banheiro. Está passando mal? Dá-lhe boldo. Ah, estou carregado, dor nas costas? Dá-lhe boldo. E vamos lavar a cabeça com boldo. É, obviamente, que depois ele vai escorrer pelo corpo. Então, para você comprar a palestra, para você comprar o shampoo de boldo, você vai ligar agora no 011-3711-0180, que tem uma turma toda para te atender. E a gente vai voltar com o segundo bloco. O Jean vai abrir as ligações para eu poder estar atendendo aqui. É isso, Jean? Já acabou? Nós vamos para os comerciais e voltamos já, já. E a gente já vai dar daqui a pouquinho para vocês, se Deus quiser, a gente vai passar um banho de descarrego. Você sabe o que a gente tem que ter em casa? É um negócio muito sério. Eu tenho, graças a Deus, eu sempre tenho. Água de um rio. A gente, às vezes, passeia perto de rio limpo, né? E a turma me manda também. Água de rio, água de cachoeira, nossa! E água do mar. Eu já tenho pouco... Põe uns litros desse guardado, pega um galão de cada e tenha lá. Porque para descarrego não existe coisa melhor do que essas águas. Então, tenha na tua casa a aguinha do mar, a aguinha do rio, a aguinha de cachoeira. Você vai ver como o descarrego fica bem melhor. E o que é descarrego? Nada mais é do que tirar as energias eletromagnéticas negativas que grudaram no teu corpo. Ou forma os pensamentos. Você está pensando em tanta coisa triste ultimamente, em tanta coisa desagradável. A terra está tão pesada, né, gente? Que, de repente, você fala assim, não me dou conta. Eu estou tão feliz, mas eu estou vendo tanta gente triste que eu não me dou conta. Você sabe o que acontece isso? Ou então, tua segunda-feira está sonsa, todo dia igual. Você fala assim, não estou feliz. Você está feliz. Você está viva, pombas. Só por eu estar viva, meu Deus, já é uma grande alegria. Você já imaginou, na hora que você morrer, que a vida continua? Adianta você esconder as suas mágoas para debaixo de um tapete? Adianta você esconder teus ódios para debaixo de um tapete? Não, minha filha. Coloca tudo na mesa. Escreve num papel. Eu tenho raiva de tal, tal, tal. Eu tenho ódio de tal. Eu tenho inveja de tal, tal, tal. E resolve esse assunto aqui na Terra. Você vai carregar isso para lá? Sabe? Por isso que é bom essa palestra que a gente vai dar dia 7 de dezembro, que eu vou fazer banho para tirar, inclusive, isso. Essa loucura que você tem de pensamento ruim, que deve estar tudo grudado no teu corpo. Como é que você pode entrar o ano de 2015 sujo desse jeito? De jeito nenhum. Haja banho para tirar isso aí. Eu vou atender um ouvinte. Vamos atender um ouvinte. Alô. Márcia, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Dilene. Quem? Dilene. Sobrenome, filho? Gomes Reis. Data de nascimento? 25 de setembro de 1972. Qual a sua pergunta? É que eu estou iniciando aí um relacionamento, estou conhecendo uma pessoa. Eu queria que você me desse umas orientações, que eu estou angustiada, sabe? Mas por que você está angustiada? Ele não está legal com você? Não, ele está, mas eu acho que eu passei por uma fase tão difícil no passado, que agora eu estou com medo. Você está vendo como é que é? A gente tem medo de viver, a gente tem medo de sofrer de novo, né? Aí isso se dá o nome do quê? De trauma, né? Você tem que tirar esse trauma, pelo amor de Deus, Lênin. Dá o nome do menino. Luiz, com Z, né? Carlos. Valentim, com M no final. O Santos. A data dele é 16 de setembro de 72. Você é filha de São Pedro. Ele é filho de Nossa Senhora. Nossa, o Luiz está com tão boas intenções com você. Pelo amor de Deus, se desarma, porque eu vejo um negócio bem legal para vocês. Um beijo. Mais um ouvinte. É Roberta que fala. Roberta do quê? Roberta Gomes da Silva. Está falando de onde? São José dos Campos, São Paulo. Data de nascimento, Roberta? 19 de 10, 1977. 19 de 10, 1977. Filha de Nossa Senhora, parecida. Fala, Robertinha. Gostaria de saber sobre a minha vida profissional, que estou dando da meio parada, meio devagar. Você faz o quê? Então, estou na lista de crédito. Estou buscando novos horizontes. Você está buscando novos empregos. Novo emprego, né? Isso, isso. Ah, Roberta, o caminho é tão aberto para você, para dinheiro. Eu acho que você está mesmo num lugar que já era, sabe? É tipo assim, ah, porque já está no final do ano. Não está no final do ano, não. Novembro eu vejo você com um bom trabalho. Vai em frente. Um beijo. Vamos atender. Gente, falar em Facebook, eu estou no Face e estou também no Skype. Eu olho mesmo e respondo a 30 pessoas por dia, gratuitamente. Mas assim, né, filha? São mais de 60 mil, 120 mil. Então, assim, você quer uma consulta comigo? Você quer falar comigo? Tem gente que fica nervosa porque eu não respondo. Não vou responder mesmo. Eu respondo aqueles que o doutor Bezerra mandar e são poucos. A turma tem que fazer consulta, né? Fazer por telefone, fazer por Skype, fazer por e-mail ou pessoalmente. É só você marcar. 3711-0180. Vamos fazer um banho de descarrego. Ou água do mar, ou água do rio, ou água da cachoeira. Para fazer coisa certa, é isso. Ou água do mar, ou água do rio, ou água de cachoeira. Você vai colocar um punhadinho de sal grosso. Um punhadinho de arruda. Um punhadinho de arueira. E um punhadinho de alecrim. Você vai macerar. Macerar quer dizer bater no liquidificador. Bate, 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 bate. Aí você vai coar. Aí faz para a família inteira bem. Já deixa pronto. Você vai coar. Aí você vai fazer o banho higiênico. E depois você vai fazer isso aí. Jogar do pescoço para baixo. Fica três minutos com esse banho. E tem que tirar. De preferência, quando você fizer esse banho. Pega dois pedaços de carvão. Carvão. E pisa em cima no chuveiro. Fica pisando em cima. O que você for descarregar, o carvão leva tudo embora. Legal esse banho. Segunda-feira é bom dia. Mais um ouvinte. Alô. Alô. Oi, quem é? É Sueli. Sueli do quê? Mas eu queria fazer uma pergunta para a minha filha. Nome dela, Sueli? Andréia Alves Bispo. Data? 15 de 8 de 76. Qual é a pergunta, Sueli? Márcia, ela está no relacionamento, mas está abandonando até o filho. Eu queria saber se vai dar certo esse relacionamento ou não, né? Nome dele e data? Walter Júdice, 20 de 11 de 72. Ela está namorando, é? Ela está ficando com o cara, né? Mas enlouqueceu ela. Nossa, ela está apaixonada assim, né? É. Ai, Sueli, eu não vejo futuro assim, do jeito que ela está pensando. Infelizmente, não. A pessoa que a gente fala, ela não quer saber, né? Ai, mas vai devagarinho falando. Desculpa, mas eu não vejo futuro, não. Um beijo para você. A paixão cega, né, gente? A paixão cega a pessoa. E aí? Mas vai falar para um apaixonado que não pode. Me fala. Não tem como. Você sabe que, às vezes, a casa da gente está muito desorganizada. Você não consegue arrumar o armário. Uma coisa é você ser preguiçosa. Até aí tudo bem. Outra coisa é você não ser preguiçosa, mas você fica estafada. Você não consegue arrumar nada na casa. Nada. Pode ter certeza que tem espírito rondando pela casa, bagunceiro. Puxa, maltrapilho. Então, você vai comprar o spray azul. Tem lá no nosso site, tá? Vai passar na casa toda, nos cantinhos da casa toda, todos os dias, embaixo da cama, todos os dias. E vai ter uma pedra de ametista. Compra um vazinho. Coloca na entrada da casa o vazinho e põe a pedra em cima do vazinho. Ela tem que ficar perto de uma planta. Você vai ver como você organiza rapidinho essa casa. Vou atender mais um ouvinte, Jean. Alô? 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 Oi. Caiu a linha. Mais um. Alô? Alô, Márcia. Oi, pois não. Boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Cristiane. Cristiane do quê? Nascimento de Souza. Data, Cristiane? 28 do 4 de 83. Qual a sua pergunta? Márcia, eu moro com uma pessoa há 15 anos e eu queria saber como que vai ser assim daqui pra frente, que não tá muito bom. Nome? Nome dele é Renato José Martins. A data é 27 do 11 de 77. Hoje o negócio tá feio, hein, Cristiane? Cristiane, Cristiane do Deus, eu não vejo vocês juntos. Eu vejo o término dessa relação. Nossa. É, tá bem difícil. É, tá muito difícil. O que eu vejo realmente é que isso vai terminar. Desculpa, mas essa é a verdade. Ai, meu pai, cada tristeza que a gente é obrigada a falar. Tem gente que chega perto de mim e diz assim, Márcia, eu vou casar? Eu olho pra pessoa e falo, infelizmente não. O que que eu vou fazer? Não dá pra eu mudar o rumo das coisas. O que dá é pra alertar a pessoa. Você tem cor, você tem macumba, você tem magia. Vamos tirar? Que nem amanhã. Amanhã eu vou atender aqui na Vida Paulista. Já tá lotado mais de um mês. Se a pessoa vier pra cima de mim, perguntar o que ela tem. Ah, minha amiga, se for macumba, eu tenho que falar. Ainda bem que eu tô vendo, né? Já imaginou passar o resto da vida sem ver? Vamos atender mais um ouvinte. Alô? Oi? Oi, quem é? É, aqui é a Alice. Eu queria que a gente tá me dar feito a bebra. Não, não tô ouvindo. Vamos pra outro. Alô? Alô, oi, Márcia. Oi, quem é? Fátima de Jesus Magnoção. Qual é que é o último nome? Magnoção. M-A-G-N-O-S-S-A-O. Data? 6 de 5 de 62. Hum, filha de São Sebastião. Então você é trabalhadeira com Santa Bárbara. Qual que é a tua pergunta? É a vida financeira. Eu tô desempregada em busca de emprego, novas conquistas. Qual a sua profissão? Eu sou coordenadora de eventos. E você tá desempregada há quanto tempo? Vai fazer um ano. A última empresa que eu trabalhava faliu, quebrou. Jura? Engraçado, né, Fátima? Você tem tanta capacidade, mas parece que ninguém te vê, né? É, exatamente. Caramba. Eu acho que você tem muita inimiga... Presta atenção. Eu acho... Muita não. Você tem duas inimigas nessa terra, mulheres, que estão atrapalhando a tua vida, sabia? Tipo assim, gente que fala mal, gente que não presta. Então é assim, faz um banho de água com sal grosso e mamona, bate no liquidificador, pescoço pra baixo, três segundas-feiras. E vejo você trabalhar só comecinho do ano que vem. Um beijo pra você. Nossa, como tem gente ruim. Até como tem gente péssima. Você sabe que hoje, né, é dia dos pretos velhos e dia dos exus. Segunda-feira. Então a gente tem que tomar uma cautela, porque a gente fala no dia de hoje. Você pode ter um sucesso absoluto, como você pode ter uma péssima notícia na tua vida e tudo ir por água abaixo. Segunda-feira é tudo ou nada. Então, ó, minha filha, se você tá meia boca, não marca entrevista pra segunda-feira. Se você não tem consciência de si, fica quieto de segunda-feira. Porque você pode levar um revertério e tudo acontecer de ruim. Por exemplo, você não ouviu já falar que tem gente que bota cafezinho pros pretos velhos? Eu acho o máximo. Eu acho demais. Você pega um copo, dá tempo de fazer hoje uma xicrinha, mas tem que fazer um café fresco. Me venha com esse café, né? Um cafezinho preto, põe numa xicrinha branca, põe em cima da geladeira. Quer ver uma coisa também legal pra pôr pros pretos velhos, que eu acho demais, um copo de vinho tinto. Você vai ver como as coisas vão se abrindo. Eu acho tão importante a gente saber. Eu sou a favor de muitos rituais. Eu acho que ritual ajuda a gente a ter coisas boas na vida. Ah, mas eu não preciso de ritual porque eu converso direto. Calma. Calma que você ainda precisa de ritual pra poder estar mais próximo dos deuses. Isso é super legal de saber. Vamos atender mais um ouvinte. Alô. Alô. Oi, quem é? Oi, Márcia. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu adoro você, viu? Acompanho você sempre nos seus programas, pelo Facebook. Ah, então você tá... Você é muito lindo de coração, viu? Aham, eu tento, né? Gosto muito mesmo. A gente sente a sua vibração boa, viu? Obrigada, querida. Dá o seu nome. É Rosana Almeida Gomes. Qual a sua data? Um do onze, sete e quatro. Qual a sua pergunta, querida? Eu quero saber a respeito de emprego. A empresa onde eu estou não tá muito boa, não tá passando por uma fase boa e eu não sei se eu vou ser mandada embora ou se eu já devo pedir as contas pra procurar outro emprego. Você sabe que daqui uns trinta e cinco dias vai todo mundo, acho que, pra rua? Eu vejo muita gente daqui uns trinta e cinco dias nesse local indo pra... Eles não têm nem como pagar, eu sinto isso. Tá ruim a situação. Tá ruim mesmo. Então é assim. Vai procurar teu emprego. Até novembro você tem que estar empregada pra você não ficar assustada depois, tá? Procura porque até novembro você vai ver como você vai estar empregada. Filha abençoada de Santa Ana, avó de Jesus. Um beijo pra você. Você tem joanete? Você que tá me ouvindo aí, você tem joanete? Se a tua joanete for no pé direito, é trauma de pai. Se for no pé esquerdo, é trauma de mãe. Agora, se for nos dois pés, e a turma tem nos dois pés, é problemas com pai e com mãe. Então faça a hora da misericórdia pro teu pai e pra tua mãe, pra você simplesmente tirar essa dor que você tem na tua joanete. Porque tirar a joanete não dá, né? Dá pra tirar a dor. Vamos atender mais um ouvinte. Alô. Alô. Quem é? É a Sabrina. Sabrina do quê? Sabrina da Silva Amelo, com dois L. Tá falando de onde? De Suzano, interior de São Paulo. Data, Sabrina? Dia 13 de 5 de 1993. Qual a sua pergunta, Sabrina? Então, é que o meu marido, ele era da Umbanda. E falaram pra ele que eu tava fazendo as coisas ruins pra ele. Oxi. A gente foi na cigana e a cigana falou que não era nada. Só que quem é o pai de santo da Umbanda é o irmão dele. Ai, que confusão, hein, filha? Eu queria saber se a gente vai conseguir passar por cima disso. Nome dele e data de nascimento. Silvano Silva de Souza. Dia 10 de fevereiro de 1985. Graças a Deus eu não vejo nada de ruim entre vocês. Que confusão é essa, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas graças a Deus tá tudo certo. Um beijo pra você. Você vai fazer o seguinte. Pra saber se alguém tá com energia negativa em cima de você. Ou se alguém tá falando mal de você. Você pega um copo. Copo, normal. Branco, né? Lógico, transparente. Enche de água. Escreve o nome da pessoa. Há lápis no papelzinho branco. Taca o nome dela lá dentro. Aí você vai colocar três dentes de alho. Mas o dente de alho, gente, com casca. Se ele boiar, é porque tem essa pessoa que tá falando muito mal de você. Tá com inveja de você. Tá roubando tuas energias e te odeia. Ai, que ruim falar isso. Mas é pra saber. Já que é pra saber, né? A gente às vezes tem dúvida. Então, vamos lá. Legal, né? Eu adoro simpatia com alho. Vou atender mais um ouvinte. Alô? Alô? Nossa, não acredito. Quem é? Ai, Márcia. Nossa, tô emocionada. É Marli de Poá, Márcia. Marli? Um abraço. É Marli do quê? É Marli Venâncio da Silva. Data? 14 de nove de meia dois. Qual a sua pergunta, Marli? Marcia, é que eu tô querendo fazer uma permuta com a minha chácara, com uma casa no litoral. E eu tô muito na dúvida. Se eu devo, eu não devo trocar. Me ajuda, pelo amor de Deus. A resposta é não, viu? Não? Não. Você não vai gostar desse assunto de trocar. Pelo menos esse ano e o ano que vem, a resposta é não. Um beijo pra você, Marli. Mais um. Oi, Márcia. Oi, quem é? É a Rose. A pergunta é pro meu filho. Rose? Isso. Dá o nome do teu filhinho. 4 de maio. E o de 98. O nome dele é Evandro Lins da Silva Jr. Qual que é a pergunta? Então, Márcia. Ele é muito nervoso. Inclusive, ele nem tá morando comigo. E ele tá trabalhando com o tio dele, lá com a avó. Pô, eu queria saber que tá magoando muito isso, né? Se tá bem lá pra ele. O que eu posso fazer pra tá ajudando ele? Eu acho que você tem que fazer, sim. Eu acho que ele precisa de reza, sim. Ele não quer que ninguém mande nele. Você sabe muito bem como é que ele é. E ele quer conhecer tudo. Ele tem pressa de conhecer as coisas da vida. Ele é filho de São Jorge. E ele precisa de orientação, tanto física, como mental, como espiritual. Eu acho que você tem que... Sabe? De longe, é fácil. É difícil a gente falar. Mas, assim... Vamos ancorar o santinho dele, que é São Jorge. Você vai ligar no 3711-0180. Procura as meninas lá e fala assim... Pelo amor de Deus, como é que eu ancora o São Jorge? Elas vão te ensinar. Pra gente ajudar o teu filhinho. Um beijo pra você. Pra tirar vampiro da sua casa, deixe numa segunda-feira de lua cheia, presta atenção, segunda-feira de lua cheia, uma cabeça inteira de alho, atrás da porta de entrada. Tem que ficar na porta de... Ah, vai ficar feio. Paciência. Após nove dias, você vai enterrar esse raio, desse dente de alho no jardim. Essa simpatia é praticamente um fechamento de corpo do povo da casa. É só na lua cheia. E só numa segunda-feira. Você põe segunda e conta nove dias. Aí ele vai tirar tudo que tiver de ruim e aí você enterra. Pumba! Fui. Vamos atender mais um ouvinte. Alô? Alô? Oi? Quem tá falando? É Cleonis. De onde? São Paulo. Cleonis do que, filha? Ramos Godói. Data? Eu quero saber sobre a minha filha. Então, o nome dela? É Denise Ramos Silva. Ela é do dia 23 do 1 de 91. Ela só pensa coisa ruim, tá sempre mal, sempre... Nossa, não tem vontade, não tem vontade pra nada. É, na verdade, o meu programa hoje foi sobre isso. Ela é sensitiva, ela sente as coisas. Então, ela tem vontade de se esconder, na verdade. Você vai fazer nessa menina três banhos de água azul, de anil, e vai ter que ancorar os santinhos dela pra ela ficar forte. E ela precisa de ajuda, sim. Precisa levar essa menina num centro espírita pra tomar passe e tirar essas coisas que ela tem. Um beijo pra você. É, gente? Vocês pensam que é brincadeira? Mas o sensitivo sofre. Vamos lá. Você que tá mal, que tem dor no corpo, variz, dores aqui, dor ali. E dói tudo. Dói cabeça, dói... Acorda mal-humorado. Teu filho acorda mal-humorado do nada. Shampoo de boldo. É o banho de Jesus, gente. Pelo amor de Deus, energizado pelo Dr. Bezerra de Menezes, pela equipe dele. Então, é assim. Era 35 reais, a gente tá fazendo por 25 hoje. Pra você ter esse shampoo que toda família deve usar. Se usar três vezes por semana, eu vou achar o máximo. Se usar uma vez, também eu vou achar normal. Então, o primeiro lavado da cabeça é com shampoo de boldo. Você vai tá fazendo o descarrego na tua vida. E trazendo a energia de Jesus pra dentro de você. Não é bom? É só ligar. 3711-01-80. E a gente tá vendendo... Bom, perfil só pro dia 8, tá? Consulta por telefone, à vontade. Porque amanhã eu vou atender o dia todo. Quinta eu vou atender o dia todo. É ligar lá. E pode ser por Skype também. E agendar a tua. E aí, a palestra do dia 7 do 12. O que vai acontecer em 2015? Como é que eu tenho que estar vestido? Qual é a pedra? Qual é a erva? Qual é o alimento? Enfim, pra ter bom ano de 2015, o que eu tenho que fazer? E qual é a limpeza que eu tenho que fazer no meu corpo pra não levar zica deste ano pro ano que vem? Legal, né? Psicofonia. Você pode trazer o nome de alguns desencarnados da tua família pra gente ver. E energização com a corrente médica do doutor Bezerra de Menezes. Tudo isso no dia 7 do 12. Telefone. 011. E pode ser online. Então, se você tá na China, você pode fazer online. 3711-0180. Vai agendar, porque já, já acabou. Um beijo pra todo mundo. E fique com Deus. Um beijo pra todos.